Uma limitação do nosso cérebro é não conseguir imaginar nada que não tenhamos visto anteriormente. Devemos levar isso em consideração ao desenvolver atividades para os alunos. Aí é outro erro que ocorre no nosso sistema educacional. O que acontece? A famosa criatividade que se fala deveria ter uma definição um pouco alterada. Criatividade é a habilidade de, com base em experiências vividas, passadas e memórias anteriores, manipular essas memórias ou esses fatos gerando algo novo. Aí sim. Agora, do nada criar algo totalmente novo, diferente de tudo que você já tenha visto, isso não é possível para a espécie humana. É uma limitação física. É totalmente impossível e inviável. E aí, a gente chega na seguinte situação. O nosso cérebro está a todo momento analisando tudo e buscando dar sentido a tudo que ele vê. Por quê? Porque nessa busca de dar sentido, ele vai montando a realidade, ele vai nos permitindo manipular, decidir, agir, interagir com o meio. Então, ele está sempre avaliando tudo. O neurônio espelho espelhando os outros na gente, o outro lá completando imagem. Cada parte do cérebro está preocupada com uma coisa, mas sempre de forma a buscar sentido. Então, quando a gente vê alguma coisa, a gente observa, sei lá, esse copo, essa mesa, o nosso olho está levando esse estímulo visual para ele e ele está tendo que ir no banco de memórias e experiências dele para ver com o que isso se parece, o que isso pode ser, para a gente saber que isso é uma mesa, para ele sinalizar isso para a gente. Mas, para que ele consiga chegar a uma conclusão de que isso é uma mesa, eu já tenho que ter visto essa mesa, uma mesa antes, que eu não tenha visto essa, mas que eu tenha visto mesas semelhantes, ou pelo menos saber o que é uma mesa, entendeu? Se eu não tiver esse conceito formado, essa ideia e essa experiência, essa memória, eu não vou conseguir identificar isso. Existe aí a questão, aplicando isso nas escolas, e aí é que eu falo que está um outro erro, está no que se refere à contextualização de atividades. Todo mundo sabe que é um facilitador para o ensino você pegar uma atividade de matemática, alguma coisa, e contextualizar isso dentro de uma história, dentro de um tema, alguma coisa, trazer isso para alguma realidade, para alguma história, para uma fantasia, e daí aplicar aquele conceito para que a criança ou o adolescente consiga assimilar aquilo ali. Porém, isso tem um facilitador e tem um perigo. Você pode ajudar ou você pode derrubar. Ou você ajuda bastante ou você derruba. Por quê? Porque para a contextualização funcionar, aquilo tem que ser familiar à pessoa. Para que o cérebro dela consiga ter, no banco de memórias e no banco de experiências, aquelas informações, que ele entenda aquele contexto, realize aquilo, consiga se situar naquele contexto, para daí aplicar o conceito. Se você pega uma criança de uma zona rural que não tem contato com a cidade, nunca andou de escada rolante, não sabe o que é, e você contextualiza o troço com uma escada rolante, o cérebro dela vai ficar focado em identificar o que é a escada rolante, e não no problema que você está colocando. Entende? O teu foco vai sair da questão que você está contextualizando e vai para a própria contextualização. Ele primeiro vai ter que entender o contexto. Se o contexto não é familiar para ele, ele vai ficar o tempo todo focado no contexto, tentando arrumar sentido. Quando para ele, às vezes, não vai fazer sentido. Entende? E aí, qual é a dica? Que as contextualizações sejam regionais, sejam locais, sejam personalizadas para o ambiente, para a experiência que as crianças, os adolescentes têm. É numa zona rural? Vamos contextualizar com a plantação de café, com a criação de gado, com isso, com aquilo. Está numa cidade? Vamos contextualizar com coisas que tem na cidade. Está numa região de praia? Vamos contextualizar com a região de praia. Hoje em dia, com televisão, essas coisas, é difícil um não conhecer o ambiente do outro. É difícil. Mas pode ter casos onde a criança tem estímulos limitados, tem acesso a poucas coisas, e aí você vai derrubar ela se você der uma contextualização fora da realidade dela. Entende? Aí, um argumento que eu escuto é o seguinte, não, mas a contextualização também tem a intenção de abrir os horizontes e fazê-la conhecer novas coisas, além do conteúdo proposto. Concordo. Mas qual seria a forma de ensinar um contexto novo junto com a tua disciplina? Seria, primeiro, eu vou contextualizar o meu conteúdo de matemática no ambiente de um circo, vou exemplificar com coisas de circo. Então, primeiro, eu passo um filme sobre o circo, levo a criança num circo, se tiver na cidade, se não tiver, eu mostro um vídeo de um circo. Ou seja, pronto, criei a memória, a experiência dele saber o que é o circo e como funciona. Aí, se depois eu der uma atividade de matemática contextualizada com o circo, ele não vai ter preocupação com o contexto, ele vai ter preocupação com a atividade. E aí, se depois eu der uma atividade. E aí, se depois eu der uma atividade. E aí, se depois eu der uma atividade. A CIDADE NO BRASIL